O que é que é isso na TV, cobertura Estação das Asas e estamos aqui com o cantor Valdonso que vai se apresentar hoje quinta-feira Opa, peraí, foi na quinta-feira passada, o que é que é gravar mais? Valdonso, a expectativa para esse evento? Melhor possível, em Mossoró eu tenho um carinho muito grande por Mossoró, pelo público de Mossoró E hoje não vai ser diferente, é o show que retrata os 25 anos de carreira com algumas coisas novas aí Com o repertório que eu já faço normalmente e sempre muito bem recebido Nós estamos agora em uma turnê violentíssima de São João e não poderia deixar de tocar aqui em Mossoró, na Cidade Junina É impossível, não tá vendo? Lembrando que Valdonso chegou voando e já fazendo pirueta Valdonso disse que tem o avião particular e o avião da equipe, é assim, Valdonso? É por aí E aquelas piruetinhas, desde quando é que você voa? Pirueta é macaco de circo, aquilo ali chama acrobacia aérea Entendeu? O cara faz um curso, você vai chamar de pirueta acrobacia aérea Isso é uma técnica de pilotagem, né? Só um pouquinho, bota um anra aí, viu, Jetson? Reze Eu sou membro, é brincadeira pessoal, pelo amor de Deus Eu sou membro honorário da Esquadrilha da Fumaça com muito orgulho e adoro acrobacia aérea Então chegar fazendo essas evoluções, nada mais é do que mostrar alegria para as pessoas A alegria que vem do céu, né? Então é impossível a gente chegar e não fazer uma acrobaciazinha em homenagem ao público presente Nunca mais chamado pirueta, lembra dele Desde que eu cheguei, que João Mata andando por acolá Doido pra aparecer aqui e pegar um autógrafo seu Um autógrafo? Você sabe que ele já passou no Espaço 7 Eu já entrevistei aqui junto com a Railson Carlos E comigo também E por causa dele, eu comprei um paramotor, não sei se você tá sabendo Sabia não Foi, eu fiquei tão encabulado, achei muito bonito Será que agora é minha vez comprar um também? Olha, agora eu vou voar Aí dentro das minhas condições, eu pensei Qual equipamento de voo que eu posso dar certo no dinheiro? Aí eu falei, tá, um paramotor dá certo Aí eu comprei Fiz o primeiro voo, o terceiro, o quarto Deu problema no escapamento, quebrou a hélice Aí essa hélice vai ficar Na parede De enfeito na parede Com o autógrafo do Valdones Ô meu amigo Olha um, olha um Que eu admiro também Não só porque faz manobra de avião e tal Mas pela qualidade musical Dos sanfoneiros da atualidade Eu posso dizer que o Valdones O Flávio José E também O nosso dois de Valdantes Que teve na estação São os melhores Forró de primeira qualidade Que você pode ouvir do show Do começo ao fim Não tem ninguém pra dizer assim Ah, essa música não presta Prova maior que você teve no show lá Que a gente se viu lá No show do Ocho de Valdones É muito bom E quem tem o CD e o DVD do Valdones Sabe do que eu tô falando O cara realmente Baita do sanfoneiro, né E também, além de músico É mágico, é não sei o que É eletricista, engenheiro Ah, e faz mágica também Faz mágica também Mas dentro dessas mágicas Você tá querendo dizer alguma coisa? Diga! Dente-me, pega a tente, diga! Que é? Você quer perguntar assim Você pode te cortar aí, viu? Quer perguntar se você esconde o cobra? É isso? Pergunte, pode perguntar Aí, gente Se ele quer saber Se eu quero saber E se você também quer saber Se ele sabe esconder Sabe, não sabe? Rapaz, tu vai cortar isso aí Não, é não Não, vai cortar, vai cortar Eu vou responder, mas tu vai cortar Certo? Traga um corte Tem que cortar mesmo Ixi Parou Mas não era isso, não Você sabe fazer mágica Sabe fazer mágica? Algumas coisas Tem como tirar a minha figura Dentro de uma mágica assim Não, eu sou mágico Não sou santo, não Aí é milagre, amigo Reze Claudão, fala um pouco Sua experiência musical Você que já teve Norte e sul do país Comecei tocando com 11 anos de idade Toquei com o seu Luiz Gonzaga Toquei com... Tocou desde cedo É, toquei com o Fábio Eu também comecei a tocar assim É, eu sei Não entendi Repita de novo, por favor Também comecei a tocar assim É, eu sei Parou E como é que ele sabe? Veio que as nada Essa pergunta aí não tá prestando não Tô vendo Comecei tocando com 11 anos de idade Toquei com o seu Luiz Gonzaga Toquei com o Wagner Zé Ramalho Geraldo Azevedo Ai É, Ivete Sangalo Esses artistas se tornaram assim Grandes parceiros Com o Ivete Sangalo Até eu tocava Ivete Sangalo, exato E aí é E o meu trabalho solo Eu tenho 10 trabalhos gravados Entre LPs Eu ainda sou da época do LP 92 e CDs Tenho um DVD Comemorando 20 anos de carreira E tenho um clipe maravilhoso Com a nossa gloriosa Esquadrilha da Fumaça Eu vi esse clipe Passando no espaço certo Que o Jomar falou aqui Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Descer até O céu cair Dentro das mágicas Eu queria mostrar uma Que eu aprendi A gente tem um quadro Chamado A mágica do ninja Então eu quero mostrar Uma das mágicas Que eu aprendi, beleza? Não, não passa isso não Segura aí, Flavinho Seguindo Eu vou passar esse dedo Para essa mão Aqui, para todo mundo ver Cara, que negócio fantástico Quer que ele bote para essa mão? Quero Flavinho, acompanha Flavinho, acompanha Ai é Olha como é interessante Podia pedir agora Você pegar esse dedo Beste em off Agradecer aqui a Valdonos Que está com pressa Vai ter que preparar Toda a estrutura do show Está aí, olha A estrutura aí, Valdonos Vai jogar no Cidade Unida E alegrar essa galera Beleza, só agradecer Desculpa as brincadeiras Agradecer demais Sempre o carinho de vocês Gilmar, nosso querido voador aí E dizer que eu estou sempre à disposição Nós nos encontramos daqui a pouco Mais tarde lá no palco Quem é moçaurense vai entender Então quer dizer que você gosta de brincadeira Valeu Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Homem, mude Da outra vez que eu vi ele conversando com você Mostra aí, Flavinho Ele disse que esse é a Ferrari dos aviões E você já conseguiu o seu Será que agora eu compro o meu avião também? Parece que falou com o Valdonos Dá dinheiro, sabe? Não, é assim Porque aí é a Ferrari dos aviões E aqui é o Fusca O Fusquinha dos aviões, né gente? Não, aqui é só a Aedes, né? Na verdade o resto do equipamento está lá em casa A gente está preparando a hélice nova Que essa daqui, ó Quebrou E agora vai ficar na sua parede E agora É Eu gostei porque Eu sou muito fã É muito amigo do Léo Que é cunhado dele E eu já gostava do forró do Valdonos Que o forró dele até agora Mas ele sabe esconder e cobra É mal quando eu sendo fã dele Isso é problema pessoal dele Não, o cara é um baita do mundo Jamal, mas ele faz altas manobras Será que é perigoso, hein? Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Descer até O céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão A famosa contou Pensar duas vezes agora De voltar a voar, viu? O alto coração Mais alto coração